De volta com o nosso programa, agora é um momento muito especial, onde nós vamos ler os pedidos de oração e orar por você. Não só por esses pedidos, mas para você que está nos ouvindo, para todo o Brasil. Então vamos ler, olha só. Pedido de oração do Francisco, a libertação para operar no meio da minha família e na minha vida. Olha, Maria pede uma mensagem de Deus, que fala ao amigo, ore por mim, tenho muitas causas na mão de Deus e ela crê na sua vitória. Vamos estar orando, Maria, também ao Cides Noronha, agradecer pela oração, pois eu consegui alugar um ponto comercial. Olha que bacana, que bacana. Então, em agradecimento a Deus. A Regina, que é de Santa Catarina, Florianópolis, orar por toda a sua família. Temos aqui a Rita Rodrigues, do Coroado 3, aqui de Manaus, oração pela restauração da sua família. O Márcio, de São José, de São José para a sua saúde e também para algumas dificuldades que ele vem enfrentando. E tem o Ladimir, que é do Zumbi 2, para as forças de emprego. Vamos estar orando, temos a Nise, que é de Cidade Nova, aqui de Manaus, orar pelo seu irmão Manuel. E temos a Rosete, libertação do seu filho e de sua filha. Temos aqui a Ângela, que é de Cabo Frio, Rio de Janeiro, orar pela libertação e salvação da sua filha Beatriz. Temos a Letícia, que é lá do centro, aqui de Manaus, orar pelo seu filho Alexandre. Temos aqui a do Rio de Janeiro, a Márcia do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, pedindo oração pela sua família, pela sua vida financeira. E temos a Ana Lúcia, que é aqui do bairro Azuricaba, aqui de Manaus, pedindo oração pelo seu... Por João Vitor, de dois anos, que ele não está dormindo. Vamos orar sim, Ana Lúcia. E para Fernanda, do Novo Reino, de Manaus, pela sua vida espiritual. Temos também a Aparecida de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pede oração por salvação e libertação na vida da sua família. A Eliana, do Amazonas, também tratamento de câncer, para ela ser curada. Um câncer de mama, você será curado em nome de Jesus. Também o Jebson, que é dali da colônia, Antônio Aleixo, aqui de Manaus, pela sua vida espiritual. Então, vamos orar por todos esses pedidos que estão aqui, que nos chegaram, a nossa produção. Vamos orar também para todas as pessoas do Brasil inteiro e para você que está aí nos ouvindo. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e fazer uma oração ao nosso Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, meu Pai, com todos esses pedidos de oração. E a todos que estão assistindo o nosso programa, a todos do Brasil inteiro, nós venhamos agora na Tua presença, Senhor. Pedir que o Senhor alcance a cada vida, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor venha trazer libertação. Que o Senhor venha salvar essas vidas, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai querido, ao encontro de coração de mamães que estão aí preocupadas com os seus filhos. Oh, Senhor, que o Senhor venha agora quietar, consolar o coração dessa mãe que está aflita neste momento, pedindo, Pai, libertação pelos seus filhos. Senhor, nós cremos no Deus Todo-Poderoso que Tu és. Nós cremos nesse Jesus ressurreto que o Senhor enviou, este servo sofredor que se fez maldito na cruz do Calvário, pra nos ajudar. Nós cremos, Pai, que o Senhor está entrando com cura neste momento. Que o Senhor está entrando com consolo pra muitos corações. Que o Senhor está entrando com salvação e libertação pra essas famílias, Pai. Só no Brasil inteiro. Porque, Pai, assim nós cremos na Tua Palavra. Na Tua Palavra libertadora, Pai. Na Tua Palavra que cura, Pai, em nome de Jesus. Deus, assim nós oramos neste momento, acreditando que Tu és o nosso Deus Poderoso. E que faça e que transforma todas as vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Nós entregamos todas as vidas em Tuas mãos. Amém e amém. Meu Deus, como é bom orar, como é bom estar diante de Deus, com todos esses pedidos. Que você possa ter recebido aí com muita fé, essa oração de cura, de libertação, de salvação, de libertação pra vida da sua família. Receba toda essa cura. Que Deus é poderoso pra trazer salvação até a Tua casa. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam ficar com a paz de Deus no seu coração. Aquiete o teu coração neste momento. Porque eu acredito que a paz dele está entrando nesta hora no seu coração e no seu lar, na sua casa neste momento. Muito obrigada pela sua companhia. E é claro, sempre fiquem aí, ligadinhos na TV Boas Novas, com o programa Abrindo a Bíblia. Até mais. E é claro, sempre fiquem aí, ligadinhos na TV Boas Novas, com o programa Abrindo a Bíblia.